Bom, então vamos lá. Vamos precisar de 700 gramas de carne moída, vamos precisar também de 30 gramas de farinha de rosca, de uma cebola pequena picada, uma colher de sopa de orégano, 150 ml de leite, pimenta do reino a gosto e também sal a gosto. Gente, todos esses ingredientes estarão aqui embaixo no box de informações, tá? Então eu tô fazendo bem rápido aqui pra não perder tempo, mas se vocês quiserem, todos os ingredientes, o passo a passo, ele está totalmente aqui no box, tá? Misturei tudo bonitinho, estou levando agora pra assadeira, vamos colocar tudo bonitinho aqui na assadeira, tá? Não se esqueça de acompanhar nosso Facebook, Vida de Casados, também nosso Instagram, arroba Vida de Casados OFC. Tô levando agora pro forno, 180 graus por 40 minutos. Agora vamos pro segundo passo, que é colocar água, esperar a água ferver, deixar o macarrão lá, fazer aquele procedimento comum de macarrão nada, tá? E depois disso, gente, eu vou levar novamente esse macarrão pra panela, sem nada. Eu tô acrescentando dois ovos, vou acrescentar também duas colheres de manteiga ou de margarina, manteiga é sempre melhor, claro, e 30 gramas de queijo ralado. Aí vamos deixar mais ou menos um ou dois minutinhos, só dar tempo da manteiga derreter e ficar assim, desse jeito, tá? Aí ficou desse jeito, nós vamos pegar do forno lá, nossa carne ficou no forno, vou colocar aqui um molho de tomate, regar por cima pra ficar bonitinho, ficar saboroso também. Não se esqueça que todos os ingredientes, já falei, está no box de informações, qualquer dúvida pode deixar seu comentário aqui que eu vou responder imediatamente, tá? Depois de feito isso, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou levar, você pode colocar o queijo fatiado, né, a fatia do queijo, ou ele assim picadinho. Eu optei por picadinho, mas eu acho que o fatiado seria melhor, você pode fazer da forma que você quiser. E aqui eu vou levar o macarrão que nós fizemos na panela agora, com os ovos, tudo bonitinho, e vou deixar aqui, levar, arrumar bonitinho na assadeira, e regar com mais molho de tomate. Aí você pode colocar, como eu falei, ou o queijo picadinho, como eu estou fazendo, ou o queijo fatiado, fica a seu critério, tá? Vou levar ao forno novamente, por 30 minutos, e tá aqui, gente, uma delícia. Gente, eu nunca comi algo tão clássico, tão gostoso, é uma maravilha, gente. Se vocês terem ideia de quão saboroso fica isso, vocês vão querer fazer todo domingo, vocês vão enjoar de comer macarrão. E tá pronto aqui, essa maravilha, essa delícia, que o meu marido quase comeu a tigela todinha. As minhas filhas, as minhas filhas que são chatinhas pra comer, elas ficaram de boca aberta, de tom gostoso. Gente, eu não consegui parar de comer, sério, sério. O bom foi que eu fiz uma assadeira grande, se fosse uma assadeira pequenininha, eu tava era ferrada, aí eu ficava com quem comer. Só o meu marido ia comer tudo sozinho. Mas é isso, gente, tá aqui pronto, tá uma maravilha, esse bolo maravilhoso de espaguete. É a primeira vez que eu faço, eu já gostei de primeira. Gente, ficou divino, ficou maravilhoso. Eu não consigo nem achar a melhor palavra pra definir esse bolo de espaguete. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de acompanhar a nossa página no Facebook, nosso grupo no Facebook, nosso Instagram, arroba Vida de Casados UFC. Qualquer dúvida, eu estou nos comentários. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.